Se as águas do mar da vida quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante, não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando, confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante, não olhes para trás Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai E vai